Bem-vindos ao Budog Nerd! Hoje a gente vai conferir as séries mais aguardadas por nós no mês de dezembro. Então, fica ligado aí! E no dia 5 a gente tem The Marvelous Mrs. Maisel, temporada 2 na Amazon Prime Video. Pra quem assistiu a primeira temporada sabe que é uma ótima série. Então, assim, alegria, alegria que nesse mês tem temporada 2. No dia 14 de dezembro a gente tem Tideland, no Netflix, a primeira temporada. E aqui uma mulher volta pra cidade onde ela cresceu pra investigar a morte de um pescador e as criaturas que vivem por lá. Então, parece bem místico, bem interessante. E no dia 26 de dezembro a gente tem a série Você, do Netflix. E aqui a gente acompanha a relação de um casal que vai ficando bem perigosa quando o namorado começa a ficar super obsessivo pela namorada. E nessa série a gente tem o Penn Bagley, que é o Dan, do Gossip Girl. E a Shai Mitchell, que é a Emily, do Pretty Little Liars. Então, eu tô bem animada com essa série. E aí, pessoal? Qual dessas séries que vocês estão aguardando mais aí pro mês de dezembro? Comenta aí embaixo, dá a opinião de vocês, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.